Uma crueldade foi registrada na região central de Galileia. Eu fui cercado no corredor aqui hoje, pelo Saulo Bernardo, que está auxiliando o Felipe hoje na edição aqui do Balão Geral, e pelo diretor de jornalismo Júnior. Nico, senta que lá vem pancada. Uma idosa de 75 anos, ela foi amarrada, torturada e morta durante um assalto. Segundo narra o boletim de ocorrência, os criminosos aproveitaram que a vítima estava sozinha e que o marido dela estava em tratamento de saúde para cometer o crime. Três pessoas foram detidas. Quem vai contar sobre isso? Camilo Oriol, que hoje está como repórter aqui no BG. Que honra recebê-lo aqui. Camilo, você tem informação sobre esse caso gravíssimo. Boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É sempre um prazer estar aqui, mas infelizmente hoje a notícia é muito triste. Como você disse, uma idosa de 75 anos foi encontrada dentro da própria casa, com os pés, as mãos amarradas, com venda nos olhos e bem machucada. Quem encontrou essa vítima foi o cunhado dela quando chegou na residência dela. Ele foi até a casa e viu o portão aberto e achou estranho. Quando se aproximou, viu a movimentação com duas pessoas estranhas dentro da residência. Ele chegou na janela e já viu a senhora caída na situação que estava amarrada, bem machucada. E os dois suspeitos, um com uma faca do tipo peixeira na mão. Os suspeitos até chegaram a ver o cunhado da vítima, mas ele fugiu. E ele foi até a casa do filho dessa vítima falar com ele e acionar a polícia. Quando a polícia chegou na residência, os suspeitos já tinham fugido e levado o carro da vítima, da família. E aí começou a procura por esses suspeitos. Através de uma denúncia anônima, a polícia chegou até uma adolescente de 16 anos. Ele contou para a polícia que participou, mas ajudando. De que forma? Ele foi até a casa dessa idosa na parte da manhã vender banha. E aí confirmou que a idosa estava sozinha em casa. Porque, como você disse, o marido dela estava em Governador Valadares. atendendo, fazendo atendimentos médicos. Ele estava internado. E aí eles confirmaram que a idosa estava sozinha em casa. Depois, horas mais tarde, os dois suspeitos foram até a casa da idosa, que, de acordo com a polícia, tinha um cofre dentro da residência. Era atrás desse cofre que os suspeitos estavam. E aí eles torturaram a idosa para tentar descobrir a senha desse cofre. Eles fugiram. E aí a polícia conseguiu localizar esses dois suspeitos, horas depois, na cidade de Conselheiro Pena, na casa da irmã de um deles, o homem de 32 anos. Junto com ele estava o outro suspeito, outro adolescente de 17 anos. Eles foram presos. No momento que a polícia chegou, esse homem de 32 anos até tentou fugir. Pulou o muro, pulou o telhado de várias residências, mas conseguiu ser capturado e preso. A idosa, quando a polícia chegou, ainda tinha, Nico, alguns sinais vitais. Ela foi encaminhada para o pronto-atendimento em Galileia e devido à situação foi transferida para governador Valadares, mas infelizmente não resistiu e morreu, Nico. Que maldade, hein, Camila? Mas que maldade, hein? À medida que você vai contando, vai gerando mais revolta na gente, né? Depois o pessoal vai falar assim, ah, mas é muito sensacionalismo no jornalismo. Sensacionalismo? Você está com três verbos aí na tela, aí, ó. Amarrar, torturar e matar. Tortura é crime inafiançável no Brasil. É crime inafiançável. Quer dizer, uma senhora... Olha a idade, gente. 75 anos? É muita maldade, né? Você pega uma cidade do tamanho de Galileia, um povo tão pacífico, uma cidade pequena, onde todo mundo conhece a todos ali, e aí cometem o crime, pega a estrada por fora lá, Camila, costuma passar até por fora lá, pela outra estrada antiga? Não é pra não ser visto na rodovia, mas a polícia vai em cima, né? A polícia vai em cima, e a pessoa comete a maldade aqui em Galileia, vai lá pra Conselheiro Pena, e fica tocando a vida como se nada tivesse acontecido. Agora, imagina o drama desse senhor, né? que sai de casa pra fazer um tratamento. Deve estar lá no leito do hospital o tempo todo pensando na senhorinha dele, né? Que é bonita de ver a pessoa chegar nessa idade casada, né? Que é muito difícil. Agora, alguém deve dar a notícia pra ele desse pavor. Pode falar, Camila. Só pra complementar, Nico, a irmã dele, que escondeu ele em casa, também foi encaminhada para a delegacia, viu? Porque a gente sabe que não pode fazer uma coisa dessa, né, Nilo? É, mas como é que pode, né, gente? Ai, sinceramente, viu? É muito pra mim, é muito pra mim, gente. É muito. Nós temos um público idoso aqui, é sensacional, né, Jairão? Uma turma aqui que manda foto pra gente. A gente vê a pessoa chega numa condição de 75 anos, a gente trata com tanto... Qual a idade da sua avó, Lamoninha? 70 e poucos anos, né? Ele não sabe a idade da avó dele, não. A pessoa chega nessa idade adulta, assim, a gente tem uma devoção, né? Né, Jairão? Qual a idade da tia Dina, hein, Jairão? É por aí, ó, 74 anos, né? A gente vê a tia Dina, o tio, né, o Tizé, a minha mamãe que tá lá com 80 anos. Ah, não, Camila, eu não aguento, não. É uma pena você voltar hoje aqui no vídeo pra trazer sobre essa tragédia, mas daqui a pouquinho você tá de volta aqui. Meu Deus, meu Deus. Obrigado, Camila Oriol. Um beijo pra tia Dina que já está no auge aí dos seus 76 anos, né? Viva os nossos idosos, gente. É muita maldade, é muita maldade. Muita maldade.